Bom dia, bom dia, bom dia a todos, gente, vocês aí que gostam muito de planta, igualmente a mim, aqui ó, rabo de macaco, isso aqui dá trabalho pra cuidar, ele é cheio de espinho, tem que tomar bastante cuidado, pra não furar a mão, mas é uma coisa linda também, quando começa a florir, fica muito lindo, né? Aqui é minha suculenta, minha suculenta aqui, que é cuidada com muito carinho, minhas plantas aqui é tudo cuidada com carinho, que coisa mais linda tem aqui, ó, minhas amantes, aqui ó, que coisa linda aqui tá florindo também, ó, que coisa mais linda esse cacto aqui, ó. Aqui é o bebê da casa, o bebê da casa tá aqui, ó, as coisas mais lindas aí, muito linda, né? Então linda, linda, linda mesmo, minhas colheres de bronze aqui, ó. Que coisa linda, ó, que coisa linda, ó, que coisa linda, né? Isso aqui é um pedaço de açafrão, gente, isso daqui, a raiz dele, é um tempero maravilhoso pra comida, maravilhoso tempero aqui, ó. Você corta a raiz dele, esse pedacinho, coloca na comida, na carne, no que você for fazer, muito gostoso.